Nada como um olhar poderoso para deixar de lado os cílios postiços, não é mesmo? Então hoje eu vou te mostrar uma máscara de cílios. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Com a idade, boa parte das mulheres perdem pelos pelo corpo. Isso inclui cabelos, sobrancelhas e cílios, claro. Para todos temos solução, não é mesmo? E para os cílios, a melhor opção é você dar volume ao que restou. Numa lista de prioridades, para mim, alongar nem faz muita diferença. Curvar seria em segundo lugar. Agora, em primeiro mesmo, é dar volume aos meus cílios. Então eu vou te mostrar a máscara Outrageous Volume da Sephora. A escova desta máscara é única e triplamente carregada, de forma que os cílios são preenchidos intensamente, em um único gesto para o olhar cheio e delicioso. Conheci essa máscara quando a Sephora me mandou essa versão mini. E aí eu fiquei bem impressionada com a versão full size, onde eu me deparei com uma embalagem assim, ó, super poderosa. É uma embalagem que tem uma... ele é toda texturizada, é bem assim diferenciada, bojudinha, boa de pegar. O pincel, na hora que você abre, que você vai passar, você sente uma certa resistência bem aqui na boca, ou seja, ele tira parte do excesso. O fechamento dela também é um fechamento que é bem firme. No finalzinho ela dá um cliquezinho. Me parece que hermeticamente ela me dá essa sensação de que não vai correr risco de secar ou de ter alguma brecha para ela secar. O pincel todo ele é de cerdas minúsculas. E isso facilita muito na hora de você fazer a aplicação na parte externa para levantar a ponta dos cílios, na parte interna onde o aplicador acaba não atingindo, e principalmente nos cílios inferiores também ajuda bastante. Eu gravei um take mostrando como que eu faço a aplicação e olha, fiz a aplicação de três camadas. Mostrei todo o processo e o efeito camada por camada. Dá uma olhada. Tchau. 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 Uma das coisas que é importante você fazer é limpar bem, bem o aplicador. Ele pode trazer uma parte do produto e deixar os fios assim um pouco empelotados. Aproveita o pincel, a ponta do pincel e retira o excesso caso ela carregue. Uma coisa que você precisa ter muito cuidado é que ela demora a secar. Quem tem cílios muito longos e na hora de passar esse cílio costuma encostar um pouquinho na parte superior da pálpebra, cuidado na hora de olhar para cima. Se você olhar muito para cima, os cílios podem encostar e carimbar a sua maquiagem. Uma coisa que para mim é muito difícil é fazer a aplicação nos cílios inferiores. Tem várias máscaras que eu preciso utilizar um outro aplicador para colocar a máscara embaixo. E aqui com essa eu não tive esse problema. O pincel ele é muito fácil de aplicar por ter cerdas muito curtinhas. Ele não borra, ele vai exatamente no fio. Então eu gosto muito desse detalhe dele. Eu vou mostrar agora para você bem de pertinho como é que ele faz uma aplicação bem bacana de não ficar assim nada muito borrado. Ele vai bem no fio. E o mais legal é que esse produto possui a fórmula ultra black e é enriquecida com ácido hialurônico. É um ácido que é responsável pela hidratação. Então a gente usa a máscara e a máscara trata os nossos cílios. Mais detalhes sobre esse produto você encontra no blog, claro. Vou deixar aqui em cima nos cards o link para você conferir todos os detalhes. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Para isso, basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se que está aqui embaixo, tá bom? Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau!